Ok, esse vídeo é para mostrar as fontes que eu usei e as dúvidas que eu tive para programar. Eu comecei a fazer esse programa hoje. Vamos ver que hora que eu criei ele. Ok, aí eu comecei a desenvolver ele hoje. Eu criei ele. Às 11h43. E aí eu comecei a programar. Eu parei de programar, parei de mexer com ele lá para as... Três horas, não. Duas horas da tarde, então. Três horas programando. Parei um pouco também, porque... Para se tirar a cabeça. Porque tinha muita gente falando, muito barulho. Para pensar como eu fazer, porque eu também não projetei. Eu comecei a pensar tudo na hora. Eu tinha feito contador desse uma vez, mas só contador de dia. Eu nunca tinha feito assim com horas e segundos e minutos. Então foi um desafio a mais, né? Tem um pouquinho a mais de dificuldade. Mas ficou bacana. E aí... Esse ficou bem mais estiloso. Eu gostei mais. Vamos ver as dúvidas que eu tive. Bom... Tive algumas dúvidas bobas. Vou falar sobre todas. Tipo... Teve uma hora que eu não soube usar o type of. Que eu precisei... Dele. E eu não tava sabendo usar ele. Tava usando ele aqui assim, ó. E não tava dando a sensação e eu não sabia porque. Dá pra acreditar? Depois que eu fui perceber. Outra dúvida... Que eu tive... Foi alguma dúvida cruel. Não sei se você conhece o setTimeout. O setTimeout. Que é a função, ó. Que ela autoexecuta... Uma outra função... Em um tempo determinado. Aqui. Nesse segundo parâmetro. E... Como eu tava mexendo com a editação de objetos, eu precisava que ele executasse esse método aqui. Só que aí... Eu mandava essa função... Assim. E ela... Dava erro porque ela não achava os outros métodos do objeto. Pesquisando internet. Descobri esse bind aqui. Interessante por sinal. Na W3Schools. Na... Na... Eu sempre salvo tudo que eu... Tenho dúvida. Difícil vai ser achar ele aqui. Agora... Bom... Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Essa pergunta aqui, ó. Me ajudou. Aliás... Foram que é muito bom. Como mudar o escopo de uma função anônima... No set out, né. Por causa do... Na editação de objetos. Pergunta do cara. E aí... Ele recomendou usar o bind. Tá aqui. Muito bom o bind. Eu ainda não testei. Internet Explorer. Vamos aproveitar e testar agora. Agora... Então... Explora versão... 10. Sucesso. Vou testar com a versão 8. 100. Sucesso. Então... Compatibilidade com o bind. Transcora 9. A frente. Sem suporte para o INXP. Não me preocupe nem um pouco. Odeio o INXP. Beleza? Agora... Por lei. Programadores. Nós, programadores. Estamos... Entre aspas... Livres de programar para o INXP. O INXP é um sistema operacional obsoleto. Mas... Não tem mais suporte. Está fora... Do mercado. Esse problema aqui... Que não funcionou no Windows... Internet Explorer 8. Aqui, tá vendo? Esse problema aí... Isso aí... É causado só pelo bind. Tá? Não tem... É... Suporte para o bind. Se você... Achar uma solução. Tá vendo aqui? Linha 158. Tá vendo? É o bind. Ele não tem suporte. Para o bind. Function. S. Se acessar S. S. Bind... Não existe... Entendeu? Você pode... Com essa... Questão aqui... Eu vou passar ela na descrição do vídeo. Tá? Essa pergunta aqui. Porque tem essa forma aqui também, ó. Que resolve. Mas eu não quero nem saber. Porque eu não tô nem pintando spoiler. Se você quiser usar... O contador tá aí. 100%. Bom... Tá aí o vídeo. Até a próxima.